A Paixão Não perde o compasso A vida vira um bagaço Só outro amor pra consertar Capim Comércio Um homem apaixonado É perigoso um leão faminto Um predador age só pelo instinto Merde os limites por uma paixão Um homem apaixonado É perigoso, perde as estrideiras Fica foito, não perde fronteira Faz qualquer coisa por uma mulher A paixão é traiçoeira Vai sofrer e vai chorar Deixa qualquer homem doido A ponto de se matar Coração perde o compasso A vida vira um bagaço Só outro amor pra consertar A paixão é traiçoeira Vai sofrer e vai chorar Deixa qualquer homem doido A ponto de se matar Coração perde o compasso A vida vira um bagaço Só outro amor pra consertar Capim Comércio Um homem apaixonado É perigoso um leão faminto Um predador age só pelo instinto Perde os limites por uma paixão Um homem apaixonado É perigoso, perde as estrideiras Fica foito, não mede fronteira Faz qualquer coisa por uma mulher A paixão é traiçoeira Vai sofrer e vai chorar Deixa qualquer homem doido A ponto de se matar Coração perde o compasso A vida vira um bagaço Só outro amor pra consertar A paixão é traiçoeira Vai sofrer e vai chorar Deixa qualquer homem doido A ponto de se matar Coração perde o compasso A vida vira um bagaço Só outro amor pra consertar Coração perde o compasso A vida vira um bagaço Só outro amor pra consertar Coração perde o compasso A vida vira um bagaço Só outro amor pra consertar Capim com mel Capim com mel Quero encontrar uma mulher quente arrochada Que goste de vaquejada e cachaça e de forró Se encontrar eu vou colar do lado dela Pra beber, dançar com ela Hoje eu não fico só Quero encontrar uma mulher quente arrochada Que goste de vaquejada e cachaça e de forró Se encontrar eu vou colar do lado dela Pra beber, dançar com ela Hoje eu não fico só Eu só não quero é ficar aqui sozinho Já está fazendo frio E quem vai me aquecer Sarco de banda, piso firme e vou em frente Tomo uma de água ardente e vou procurar você Sarco de banda, piso firme e vou em frente Tomo uma de água ardente e vou procurar você E eu pisco e ajeito o cabelo Me arrumo todo, errei de um lado Acertei de outro, agora eu me espalho no salão E eu pisco e ajeito o cabelo Me arrumo todo, paquero de um lado Paquero de outro e vou procurar você no salão E eu pisco e ajeito o cabelo Me arrumo todo, errei de um lado Acertei de outro, agora eu me espalho no salão Cabinho com o pé Quero encontrar uma mulher quente arrochada Que goste de vaquejada e cachaça e de forró Se encontrar eu vou colar do lado dela Pra beber, dançar com ela Hoje eu não fico só Eu só não quero é ficar aqui sozinho Já está fazendo frio que quem vai me aquecer Sarco de banda, piso firme e vou em frente Tomo uma de água ardente e vou procurar você Sarco de banda, piso firme e vou em frente Tomo uma de água ardente e vou procurar você E eu pisco e ajeito o cabelo Me arrumo todo, paquero de um lado Paquero do outro e vou procurar você no salão E eu pisco e ajeito o cabelo Me arrumo todo, errei de um lado Acertei de outro, agora eu me espalho no salão E eu pisco e ajeito o cabelo Me arrumo todo, paquero de um lado Paquero de outro e vou procurar você no salão E eu pisco e ajeito o cabelo Me arrumo todo, errei de um lado Acertei de outro, agora eu me espalho no salão E eu pisco e ajeito o cabelo, me arrumo todo Paquero de um lado, paquero do outro E vou procurar você no salão E eu pisco e ajeito o cabelo, me arrumo todo Errei de um lado, acertei de outro Agora eu me espalho no salão E eu pisco e ajeito o cabelo, me arrumo todo Paquero de um lado, paquero do outro E vou procurar você no salão E eu pisco e ajeito o cabelo, me arrumo todo Achei o tesouro quando te encontrei Estou vivendo a nova era Estrela incandescente, luz do meu prazer Pra ter você faço qualquer loucura Teu corpo queima como o sol de mais Teus olhos brilham como o sol de mais Ainda tenho gosto do teu corpo Um toque doce do teu beijo Alguém como você jamais existiu Você é a luz do meu amanhecer Teu corpo queima como o sol de mais Teus olhos brilham como o sol de mais As ruas que desejam teu corpo Viagem que me leva a você Está no infinito teu rosto Magia que me faz transcender Ainda tenho gosto do teu corpo Um toque doce do teu beijo Alguém como você jamais existiu Você é a luz do meu amanhecer Teu corpo queima como o sol de mais Teus olhos brilham como o sol de mais Capim com o pé Teu corpo queima como o sol de mais Teus olhos brilham como o sol de mais Teu corpo queima como o sol de mais Teu corpo queima como o sol de mais Capim com o pé Teus olhos brilham como o sol de mais Teus olhos brilham como o sol de mais Teu corpo queima como o sol de mais Teu corpo queima como o sol de mais Teu corpo queima como o sol de mais Teus olhos brilham como o sol de mais Teu corpo queima como o sol de mais Teu corpo queima como o sol de mais Capim com o pé Teu corpo queima como o sol de mais Só liguei Só liguei Só liguei Só liguei Só liguei pra te dizer Que não vivo sem você Vem que eu quero te amar Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim não vai Já tentei te esquecer Mas chamar é como um mundo que não tem fim Volta meu amor Volta meu amor Meu bem não me deixa Não me deixa Te amar Te amar é bom Te amar é bom demais Vem pra mim Capim com o pé Capim com o pé Não me deixa Não me deixa Te amar Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim não vai Só liguei Só liguei Só liguei Só liguei Só liguei Capim com o pé Capim com o pé Capim com o pé Eu E aí Só liguei Só liguei Só liguei Capim com o pé Capim com o pé Capim com o pé Baby, sem você, a vida não tem prazer, aonde está você? Volta, eu quero ouvir tua voz, me chama, dá uma chance pra nós Amor, amor Vem, estou aqui, eu bem confesso que não sei viver sem ti Porque eu esqueci os nossos beijos, nossos sonhos e ser feliz Vem, estou aqui Baby, sem você, a vida não tem prazer, aonde está você? Volta, eu quero ouvir tua voz, me chama, dá uma chance pra nós Amor, amor Vem, estou aqui, eu bem confesso que não sei viver sem ti Porque eu esqueci os nossos beijos, nossos sonhos e ser feliz Vem, estou aqui, eu bem confesso que não sei viver sem ti Porque eu esqueci os nossos beijos, nossos sonhos e ser feliz Cabinho Valdeu Vem pra mim Vim pra mim Capim com mel Oh, vai me explicar Me diga se o amor não está aqui Suas palavras quero ouvir Diz que não dá mais Me falar não se vai Eu estou só É o fim de tudo É o fim de nós Vai, siga a sua estrada Me viro aqui É, sei Que o futuro vai te dizer Sempre te amei demais Vida é sempre assim As coisas que falaram de mim Levaram ao nosso fim Agora vai e encontre a paz Segue teu rumo Vou fazer o mesmo Me encontrar na vida Tudo que fiz Demoliram Não pensou e acreditou Trocou a minha paz Tenho paz Me sinto só Me sinto só Um vazio em mim Eu estou só Assim Eu acho que não vou viver Muito tempo solto ao vento Perdido nesta solidão Ilusão Ilusão Mentiras que falaram Levaram ao nosso fim Agora vai e encontre a paz Cafim com mel Tudo que eu fiz Pra te ver feliz Destruíram tudo É o fim de nós Vai, siga a sua estrada Me viro aqui É, sei Que o futuro vai te dizer Sempre te amei demais Na vida é sempre assim Mas segue o teu caminho Quero te ver feliz Agora vai e encontre a paz É tudo o que eu quis Vai, 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 vai Tudo o que eu quis Te ver feliz Te ver feliz Cafim com mel Em, entrare a paz Mel Ese, että se levit Sua 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 Quero Sua Sua Quando a vi, logo ali, tão perto Tão ao meu alcance, tão distante, tão real Com o perfume, sei lá E vesti, tudo naquele olhar Tantas palavras, num breve sussurrar Paixão assim, não acontece todo dia Cheia de charme, um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme De revolucionar Capim com mel Me perdi entre os seus cabelos Pela sua pele, os seus lábios tão macios Tão ao meu perfume, sei lá E vesti, tudo naquele olhar Tantas palavras, num breve sussurrar Paixão assim, não acontece todo dia Cheia de charme, um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme Paixão assim, não acontece todo dia Cheia de charme, um desejo enorme Cheia de charme, um desejo enorme De se aventurar Cheia de charme, um desejo enorme Cheia de charme, um desejo enorme Cheia de charme, um desejo enorme Eu sempre te amei demais, ter você pra mim foi tudo o que eu sonhei Mas você brincou comigo, jogou para o nosso amor, não sei por que razão Eu sempre te amei demais, entreguei essa paixão Era tudo tão bonito, o sonho acabou Tu não volta mais pra mim, eu não quero mais sofrer É melhor sem ter você, eu não posso aceitar de volta o seu amor Adeus, bye bye, amor Eu sempre te amei demais, ter você pra mim foi tudo o que eu sonhei Mas você brincou comigo, jogou para o nosso amor, não sei por que razão Eu sempre te amei demais, entreguei essa paixão Era tudo tão bonito, o sonho acabou Não volta mais pra mim, eu não quero mais sofrer É melhor sem ter você, eu não posso aceitar de volta o seu amor Adeus, bye bye, amor Eu sempre te amei demais, entreguei essa paixão Era tudo tão bonito, o sonho acabou Era tudo tão bonito, o sonho acabou Não volta mais pra mim, eu não quero mais sofrer Eu não quero mais sofrer, é melhor sem ter você Eu não posso aceitar de volta o seu amor Adeus, bye bye, amor Adeus, bye bye, amor Capim, vamos lá Capim, vamos lá Capim, vamos lá Já era tarde quando eu notei Que você, amor, já não estava mais a fim E já não era meu teu coração Falar a verdade não acreditei Quando você me falou O inverno está chegando No verão do nosso amor Eu já sofri demais Perdoa por favor, meu pobre coração Liberta dessa dor Te amo demais Eu te daria o mundo, o céu, a terra, o sul do mar Vou encontrar um jeito novo de te amar Só pra ver você voltar Ficar aqui comigo Eu sei pra mim é tudo Meu amor, minha paixão Onde diz a pena do meu coração Vem correndo me salvar Estou aqui morrendo Capim Comberto Eu já sofri demais Perdoa por favor, meu pobre coração Liberta dessa dor Te amo demais Eu te daria o mundo, o céu, a terra, o sul do mar Vou encontrar um jeito novo de te amar Só pra ver você voltar Ficar aqui comigo Eu sei pra mim é tudo Meu amor, minha paixão Onde diz a pena do meu coração Vem correndo me salvar Estou aqui morrendo Eu te daria o mundo, o céu, a terra, o sul do mar Vou encontrar um jeito novo de te amar Só pra ver você voltar Só pra ver você voltar Ficar aqui comigo Você pra mim é tudo Meu amor, minha paixão Onde diz a pena do meu coração Vem correndo me salvar Sou aqui morrendo Gabi Roberto Gabi Roberto Preciso de você Aonde te encontrar Procuro teu sinal Eu sei, eu vou O mar te levou Longe de mim assim Eu quero teu calor Voltar pra mim Difícil existir Alguém como você Não vou viver sem ti Sem amor, sem prazer Não vou viver sem ti Sem amor, sem prazer Estou morrendo de saudades Saudades, saudades Estou morrendo de saudades Saudades de você Estou morrendo de saudades Saudades, saudades Estou morrendo de saudades Saudades de você Gabi Roberto O mar se levou Estou longe de mim assim Estou longe de mim assim Eu quero teu calor Voltar pra mim Difícil resistir Difícil resistir Alguém como você Não vou viver sem prazer Sem amor, sem prazer Não vou viver sem ti Sem amor, sem prazer Estou morrendo de saudades Saudades, saudades, tô morrendo de saudades, saudades de você Estou morrendo de saudades, saudades, saudades Estou morrendo de saudades, saudades de você Estou morrendo de saudades, saudades, saudades Estou morrendo de saudades, saudades de você Capricornel Amor, o que eu faço agora sem o teu calor Meu coração tá sofrendo demais Minha cabeça já não pensa mais Preciso desse amor, preciso desse amor Cadê a paz e o céu azul Que há tempo atrás você falou Meu grande amor Eu lutei demais por essa paixão Mas o cristal você quebrou Quando outra boca beijou Sai de mim Eu te peço amor Que me deixe em paz Sai de mim Acabou amor Não te quero mais Sai de mim Eu te peço amor Que me deixe em paz Sai de mim Acabou amor Não te quero mais Capricornel Amor Amor O que eu faço agora sem o teu calor Meu coração tá sofrendo demais Minha cabeça já não pensa mais Mas preciso desse amor Preciso desse amor Preciso desse amor Minha boca beijou Sai de mim Sai de mim Acabou amor Acabou amor Não te quero mais Amor 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 Tudo de novo Eu daria qualquer coisa pra você voltar Arranca Arranca do meu coração Essa saudade que não tem mais de Capim com Mel De que vale tanto amor no coração Se você não está aqui Se você não está aqui Só você Deixou marcas de amor no meu peito Eu não posso negar, não tem jeito Só você tem o amor que eu sempre quis Tudo de novo Eu daria qualquer coisa pra você voltar Só o teu beijo Tenho o verdadeiro gosto Curo da paixão Arranca do meu coração Essa saudade que não tem mais de Amor O meu amor Eu não posso te perder Não me deixa assim Sozinha sem você Oh, meu amor, eu não posso te perder O meu coração só pensa em você Oh, meu amor Capim com mel De que vale tanto amor no coração Se você não está aqui Só você Me sou marca de amor no meu peito Eu não posso negar, não tem jeito Só você tem o amor que eu sempre quis Tudo de novo Eu daria qualquer coisa pra você voltar Só o teu beijo Tenho o verdadeiro gosto puro da paixão Arranca do meu coração Essa saudade que não tem mais de Oh, meu amor Eu não posso te perder Não me deixe assim Sozinha sem você Oh, meu amor Eu não posso te perder O meu coração Só pensa em você Oh, meu amor Quando você voltar pra mim A gente vai ser mais feliz E juro, amor Que nunca mais vou te deixar Não vou mais abandonar Esse homem que me ama Capim com mel Capim com mel Um convite pro seu casamento Eu chorei Eu chorei quando o carteiro Eu chorei quando o carteiro me entregou E juro, amor Que nunca mais vou te deixar Esse homem que me ama Quando você voltar pra mim A gente vai ser mais feliz E juro, amor E juro, amor Que nunca mais vou te deixar Não vou mais abandonar Esse homem que me ama Capim com mel Capim com mel Um convite pro seu casamento Um convite pro seu casamento Eu chorei quando o carteiro me entregou Oh, meu amor Mas eu te juro Mas eu te juro que já estou arrependida Que a minha vida de caçada é tão sofrida Que estou pensando em voltar Eu vou me separar Eu nunca deixei de te amar Quando você voltar pra mim A gente vai ser mais feliz E juro, amor Que nunca mais vou te deixar Não vou mais abandonar Esse homem que me ama Quando você voltar pra mim A gente vai ser mais feliz E juro, amor Que nunca mais vou te deixar Não vou mais abandonar Esse homem que me ama Quando você voltar pra mim A gente vai ser mais feliz E juro, amor Que nunca mais vou te deixar Não vou mais abandonar Esse homem que me ama Quando você voltar pra mim A gente vai ser mais feliz E juro, amor Que nunca mais vou te deixar Não vou mais abandonar Acende com a mão E diga boa sorte Vou levando você E vou voltar A minha vontade é de poder ficar Vou levando você No meu coração No meu coração Espere por mim Espere por mim Aqui na estação Espere por mim Aqui na estação Não quero lágrimas Não quero lágrimas De adeus De adeus De adeus Não quero lágrimas De adeus De adeus De adeus Capim Capim De adeus De adeus De adeus Quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não vou chorar, por ser que vou voltar A minha vontade é de poder ficar Vou levando você no meu coração Espere por mim aqui na estação Espere por mim aqui na estação Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus Não quero lágrimas de adeus De adeus, de adeus Capim com Mel Que me faz viver, sentir esse amor no peito cada vez mais forte Quero te amar mais uns quinhentos anos, quero acordar e dizer eu te amo Te amar pra sempre é o meu sonho, é tudo que eu quero Só de pensar e de perder paixão, dar um calafrio no coração És minha vida, meu sol de verão, o meu anjo mulher Sem teu amor, não sou feliz, sem teu amor Eu preciso ter você pra sempre, pra sempre, pra sempre Sem teu amor, não sou feliz, sem teu amor Eu preciso ter você pra sempre, pra sempre, pra sempre Capim com mel Nas profundezas desse teu olhar Vejo brilhar uma pera ao largar Que me faz viver, sentir esse amor No peito cada vez mais forte Quero te amar mais uns quinhentos anos Quero acordar e dizer eu te amo Te amar pra sempre é o meu som É tudo que eu quero Só de pensar em te perder paixão Dá um calabinho no coração Essa vida é meu sol de verão O meu anjo mulher Sem teu amor Eu sou feliz, sem teu amor Eu preciso ter você pra sempre Pra sempre, pra sempre Sem teu amor Eu sou feliz, sem teu amor Eu preciso ter você pra sempre Pra sempre, pra sempre Sem teu amor Não sou feliz, sem teu amor Eu preciso ter você pra sempre Pra sempre, pra sempre, pra sempre Pra sempre, pra sempre Sem teu amor Eu sou feliz, pra sempre, pra sempre Eu preciso ter você pra sempre Capim com o mel Capim com o mel Que não me telefone E eu sou feliz, sem teu amor Quero dizer, amo você Amo você Eu vou sonhar contigo Com o vazio no coração Anjo não dá mais pra viver assim Solidão não sai mais de perto de mim Volta por favor e me traz a paz Te amo demais Se vou procurar, não só consigo Nem se quer achar o apiço é um sinal Será que você é namorando as estrelas Que me esqueceu, que me esqueceu, que me esqueceu Vivo a sonhar contigo Com o vazio no coração Anjo não dá mais pra viver assim Solidão não sai mais de perto de mim Volta por favor e me traz a paz Te amo demais Anjo não dá mais pra viver assim Solidão não sai mais de perto de mim Volta por favor e me traz a paz Te amo demais Capim com mel Anjo mais uma vez Pela última vez Pela última vez Saiba que eu te amo Solidão não sai de perto de mim Solidão não sai mais de perto de mim Volta por favor e me traz a paz Te amo demais Anjo não dá mais pra viver assim Solidão não sai mais de perto de mim Solidão não sai mais de perto de mim Te amo demais Anjo não dá mais pra viver assim Solidão não sai mais de perto de mim Volta por favor e me traz a paz Te amo demais Anjo não dá mais pra viver assim Solidão não sai mais de perto de mim Volta por favor e me traz a paz Te amo demais